. . . . Oh, no, 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 no. Oh, no. O que é isso? O que é isso? Não, não. Eu não sei que o que é isso? Mas não é assim. Não é assim, não é assim? Não é assim? Não é assim? Eu não sei se que a gente não está em casa. Não é assim? Você é assim, senhor? Não é assim? Você é um homem que eu não estou falando. Não! Não! A gente não tem o que eu quero dizer é que não tem o que eu quero dizer. Eu não sei se não, mas não tenho ninguém. Eu não sei se precisar fazer um dia que eu quero dizer. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Você diz que estamos aqui, pessoal? Assalamualaikum! Assalamualaikum! Obrigada! Meu Deus, por favor! Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu não estou na verdade. Não estou na verdade. Eu não estou na verdade. Eu estou na verdade de fazer uma exame. Eu não estou na verdade. Não estou na verdade. Mas como você faz exame? Exame, eu não estou na verdade. Mas a gente não está no crime. Eu não estou em nada. O que é esse homem que está fazendo? Isso não é ninguém. Vou lá, eu não estou em um amigo. Eu estou em um amigo. né eu não sei amigado ele sabe ele sabe então eu estou a dizer que eu estou a dizer eu estou a dizer ele sabe que ele sabe que ele sabe que ele sabe que ele está a dizer moita não é é o é é Você já fez um burro para o outro? Você já fez isso? Não, eu não quero falar. Você já fez isso? Você disse que se você se torna a marcar? Se você torna a ficar com esse cara, meu filho. Eu tô comendo! Tchau, tchau!